De tanto que eu demorei para atacar os caras, mas vamos lá, então eu vou direto para cá agora dessa vez. Mas dessa vez sai melhor. Aranha voadora é pior? Cara, sei não, viu? E se os aranhas estiverem em crisalha das voadoras? É quase uma aranha. Caralho, tem um pombo ali, mata o pombo. Eu tinha visto mecha, dá para entrar aqui? Mano, onde tem porta nesses prédios? Não tem porta os prédios. Agora que eu reparei nisso, velho. Os prédios da torre não tem porta, é só janela. É feito para você se fuder entrando aqui. Caralho, como é que os caras entram aqui, sem quebrar tudo? Isso aqui não é uma porta, isso aqui é um servidor, parece. Oxê! Não tem ideia. E aí, Matheus, boa noite. Não, cara, não pode desistir da guerra não, velho. War, it's fantastic! É bem isso, o códex de hack na verdade vai à distância, não precisa nem entrar. A questão é como o cara que estava dentro do prédio fazendo a construção saiu daqui depois, sem quebrar tudo. É isso que é o maior mistério. Não tem o que a gente pode desistir da guerra não, velho. Eu acho que é que a gente vai conseguir uma vida não. Não tem o que a gente vai desistir da guerra. A gente vai desistir da guerra não. Não tem o que a gente vai desistir da guerra não. E aí vai descer o Mecha aqui, se eu não me engano. Eu vou jogar amanhã o Total War, mas hoje eu tô a fim de jogar X-Pom. Próximo prédio que ele entregava. O nómico aqui é o final do prédio. Tem parada errada aqui, meu irmão. Posição confirmada. Eu jurava que o Mecha estava nessa direção aqui. Vamos fazer isso. Revelei alguma coisa aqui, vamos ver. Tem dois grupos ali já. É foda, velho. E eu não quero brigar naquela casa ali porque a gente tem uma desvantagem fodida. Eles vão estar cheios de full cover. E se eu ruxar a antena pra stunar eles, eu vou ter 4% pra matar todo mundo. Antes de começar a brotar reforça. Então é meio complicado também. Sei lá, né? Eu vou tentar avançar agora. Porque ficar aqui não dá não. A coisa que a gente conseguir brigar pelo telhado da antena ali, tá ótimo pra mim. Eu tenho olhos no inimigo. Nossa, como é que eu tenho visão desse cara, velho? Oxi, como é que eu tenho visão desse cara? Eu tô longe pra casa 7, velho. Olha lá! WTF? Fuuuuck! Hummm... Confirma. Fica um gato. Essa varna música. Miauuu! 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 É nesse golpe de jogo, não é um golpe de spontaneous? O segundo tempo do Psycho é praticamente um esquadrão de rangers, sinceramente. Só tem rangers essa porra. Não deu muita sorte nas classes, galera. Onde está você? Onde está você? Onde está a localização? Onde está a localização? Onde está a localização? Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar uma merda federal para eles também. Mais um passo. E aí eles vão ver que é bom. E fala desse cara aqui, né? O bugadaço lá em cima. Puta, chega o bug da Viper também. Mas está de boa, está de boa. Eu vou deixar mais um turno de Overwatch. Socorro do 1. E aí Jifu, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Tudo bem? Cara, você já fez duas, mas faz uma terceira, hein? 5. Overwatch, ó. Vamos lá. Agora vai, hein? E... Hã? Hã? Oi? Alô? Ah tá. A porra, velho? Doze críticos. Cacetada, parceira. Que tiro foi esse, velho? Eu já estava de namoro aqui, Biggar. Não sei se fosse tarde. Minha noiva estava aqui em casa. Hummm, tira esse aqui que não vai dar shred, aí a gente tira a armadura dele Tá Não tem sopa, acho que não, né Pode ser aqui, velho Toma uma plasma aí, ó Tá conseguindo seguir o cover de um Puta, crazy 50% de chance de stunar o cara, o que tá vivo aqui é o Lancer, né? Não, é um Scout, Scout? Comando, comando acho que é o que não toma Overwatch deles Por isso que ele conseguiu fugir Dá esse tiro debilitante que talvez estude o sectore diferente Hummm, tá bom, tá bom, tá bom Se eu der uma ação bônus pro Gunner E a gente dar um Supress Do sectoide Talvez ele não consigo soltar as magias É, sei lá Eu tinha usado o negócio de comando antes, mas beleza Ah, mas 67 é uma chance boa também, viu Eu vou ao espaço 67, velho, vambora Você ainda vai ao espaço 67, velho Você vai ao espaço 67, velho Você vai ao espaço 67, velho Tá bom, vai E Malcom, boa noite Eu estou perto, eu estou perto É, isso é, isso é Que eu estou perto Eu estou perto, eu estou perto Deve ter um Soprach E esse Bicho, ele me quebrou também, velho E aí, João, boa noite. Estou pensando em como eu vou matar esse sectoide, eu tentei uma flash, o problema é esse bichinho aqui. Pô, esse cara tem bastante vida, mas o problema é que ele não toma Overwatch, eu vou calei aqui. Tá bom, ele queria fazer uma pergunta pra mim e não fez perguntas, tá bom. Vem até aqui. 79%. Esse cara é o que tem invasivo, se não me engano. Começa com 100 de evasão no turno dele. Beleza. Reposição, não vou fazer nada. Eu vou ter que jogar mais uma granada sectoide lá porque acertar o tiro nele vai ser quase possível. Consegui pelo menos afetar um pouquinho o cover nele só que seja. 2 de vida. Se tivesse um especialista agora eu matava. Estava assistindo o seu assédio do Total War Correio do Matador, estou me divertindo muito, aquela campanha foi da hora. Não lembro se ele é imunidade e é flecha. Mas imunidade e bala ele não é, tenho certeza. Morra aí, otário. Se eu fosse que eu ia dar 11 críticos nem tinha gastado bala. Vamos gastar o comando aqui e dar mais uma ação pro Arthur. E dar um Supress também naquele bicho ali, se bem que dá um Reload primeiro. E agora vamos dar um Supress lá. Só sobrou você, amigo. Comprei esse nível, não tem um monte de dinheiro, não tem nada. Tem alguma coisa sua que dá bônus de mira? Eu acho que tem. Bônus de crítico, não. Acho que é o Focus Fire mesmo. É. Eu vim pra cá. Focus Fire na Sidewinder. Atira nessa vagabunda. A bônus de mira que é uma bosta, né? A bônus de cara. Não. Eu não consegui. Vamos. Vamos nos mover. Vamos tentar tordoar ela. Boa! Pegou! Boa! Boa! Pegou, pegou, pegou. Mas dois turnos? Eu não chego lá em dois turnos. Calma aí. O negócio vai ficar louco aqui. Será que tem mais alguém aqui? O que eu me lembro dos grupos que estavam aqui era só esses. Até consegui dar um dash muito louco pra cá. Mas não sei. Dar um dash pra cá. Safe. Safe. Agora vem pra cá. Vai ficar sem cobre que vai dar bosta. Vem pra cá. Tá de boa. Ae, cara. Muito bom. Puta, reforço iminente. Socorro. Reforço iminente não, velho. A gente vai por essa janela aqui mesmo. Só vem pra cá antes. Fora, reforço iminente. Reforço iminente. Cuidado. Eu posso lidar com isso. 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 Tá, todo mundo carregado, devidamente preparado. Agora vamos para uma parte chatinha, né? Achar mais bichinhos. E com certeza tem mais. Obrigado. Eu posso lidar com isso. Isso é estranho. Correndo! Bem estranho. Nem uma torreta, velho. Correndo! 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 O que você quer dizer. Opa! Você ouviu algo? Vem achar alguma coisa. Tem coisa aí. Justamente um Codex. Estão nos posicionando. Estão tentando flanquear. Vamos abrir essa portada aí agora. Poderia rushar a antena ali. Para ajudar a nossa vida. Ou eu posso entregar o cor que eles ficam lá em cima. Dividir o Codex. E fazer uma baguncinha. Se eu rushar a antena, eles podem ser para essa escada aqui. E franquear a gente aqui. Vai ficar meio merda. Mas também se eu entrar aqui. Nenhum deles vai ter visão. A menos que eles vão por essa janela aqui. Mas a gente pode armar uma emboscada. Talvez. Se bem que tem um cara aqui em cima já, né velho. Agora eu não tenho ponto cego. Que eu não vou conseguir... Poderia vir aqui para cá e dar um tiro de 12 nele. Mas como eu vou ser franqueado pelos sectoides. Ou pelos doidos aqui. Tanto faz onde eu ficar. Se eu precisar ficar aqui. Em algum ponto daqui. Aqui eu sou franqueado por todo mundo. Faz o seguinte. Uma coisa que eu acho que eu quero fazer. É primeiramente estourar esses caras aqui. O Pixel está doidão. Eu estou com medo de jogar granada. Não estou nem mexendo o mouse. Não destruiu o cover, velho. Aparecem quase atrás da gente. Aparecem quase atrás da gente. Não estou nem mexendo. Não estou nem mexendo. Não estou nem mexendo. Não, pera. Estou flanqueando alguém aqui. Esse cara aqui. Ah, tá, tá, tá. Hum. O que que eu posso fazer aqui pra gente, velho? Se eu der um run and gun. Uh, é isso. É isso. Essa é a jogada. Essa é a play. Run and gun. Estou disparando. Dedicação. É isso, é isso. Dá licença. A ver se pode. Estatismo confirmado. Estatismo confirmado. Temos controle da torre de network. O sinal está saindo. Estou indo. Só faltou o Skull Jack agora pra ver a alegria, né? Mas infelizmente não vou ter. A sua ordem. Acerta esse cara aqui, ó. Não matou, velho. Pousou até o both barrels. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Não é muito forte. Entendido. Vamos sair. Oitenta e sete. A gente pode subir aqui pra acertar o sectoide no próximo turno. Você... Vem vindo pra cá pra acertar o outro ali. Só tem dois que estão de boa. A jaca botou o seu negócio? Não é possível. Não é possível. Desabilitou só uma arma, só. O bicho ficou atordoado um turno menos que os sectoides. Nem sabia que era possível. Vamos para a posição. Ah, não. Ele estava vindo. Ah, não. Ele estava vindo. Não. O que você diz. Vem. Por 3. 50%... Ele balançou a arma da bossa. Não. 51%... Ah... A... Vai para essa localização. Estou seguro que os doces irão verão isso. Estou no fogo! Estou mudando para a posição! Target neutralizado! Eu posso lidar com isso! Malco! Vamos! Double time! Estou indo! Ah, consegui! Não consegui passar a câmera! O que aconteceu? Não! Esses caras não estavam ali! Nem fudendo que eles estavam ali! Você está brincando! Ah, não! Você está brincando comigo! Esse cara está ali dentro! Nem fudendo! Como que eu vou entrar ali? Aqui é uma parada! Ninguém apareceu! Vai rolar o Diablo 4? Você vai me dar o jogo? Esse cara acha que aqui é o canal do Alan Zocca! Eu já ganhei o jogo da Blizzard de graça! É brincadeira um negócio desse! Eu tenho seu almoço aqui! Eu tenho seu almoço aqui! Uma porta que está aberta! Uma porta que está aberta! Clique em posição de objetivo agora! Está pronto! Está pronto! Quando os caras aparecerem e te dar bala! Você acho que pode ficar aqui onde você está mesmo! Para não ter risco! Você vem para cá! E aí? Eu já vi ali! Já vi a bundinha dele! O que é que eu estou fazendo? Eu quero que ele diga! Eu posso ficar sem a passagem. Eu estou me avarindo! Ahn... Hãn... Hãn só recebi. Hãn também! A sua ordem! Não vai ter como flanquear esse cara né Dá pra flanquear aquele cara ali Não esquece de ir aqui É só você ficar aqui né Aí eu flanqueei ele lá atrás O que a gente pode fazer? Pegar esse daqui Primeiro deixa eu ver se você vai matar o drone pra mim né? É importante Porque se você não matar o drone adianta nada Tá Aí agora a gente pega Esse cara aqui Coloca ele aqui 67 Eu confio É amigo Infelizmente as chances da loteria são baixas aqui nessa casa Dá mais uma ação de comando aqui pro zoom Já que você não tem o caso de nada E aí a gente pega aqui Dá um reload E atira no Stone Lancer E atira no Stone Lancer Putz grila bicho Eu que diga Dedicação Vem pra cá 81 naquele cara lá atrás Vem É por isso que eu não jogo na loteria Vem Como é que eu jogo na loteria depois de jogar XCOM É impossível cara É Não faz toma A regra é clara Espadado em quem? Toma Não faz Toma também Parabéns Os envolvidos Agora esse cara que tá flanqueado então Em teoria tá fácil né Cai do mapa aí otário Tem que pegar Tem que pegar o material aqui Agora a gente vai pegar esse cara aqui Humm Você não vai matar em um tiro só hein Peligroso 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 Aqui você vai dar Pra pegar o rod desse cara aqui Tem que acertar uma bala nele aí pra mim Não é assim que o porcentagem funciona não Não é assim cara Não é assim que as coisas funcionam Tenta de novo aí Na moral não é possível Não é assim que a gente aprende probabilidade na escola Olha isso Não não cara Não dá Não tem condições É pegadinha Tem alguém filmando aqui Vem pra cá você vai tomar o tiro aí foda-se Os outros talvez sim nem tome né Tá tirando esse aqui pra mim Pra eu poder me reposicionar Pra eu poder me reposicionar Tiro debilitante no choque Vamo lá Aí 40 eu acerto Pelo menos não dá Tem certas coisas assim que não dá 40% eu acerto Caralho 16 crítico Simplesmente brabíssimo Agora o Alex vai finalizar aqui Agora o Alex vai finalizar aqui e E Tem Olha se esforçaram muito pra eu morrer nessa missão viu Vai dar tudo certo Essa fumaça Essa fumaça parasse de sair na foto seria bom Não Nós não precisamos permitir que esses dissidentes Enfegar nosso coração com medo A vitória hoje é uma pequena nota na história. Um pequeno desfile no caminho da sua vida. Talvez eu jogue então, vamos ver. Mas provavelmente eu vou achar uma merda, já que eu não joguei Diablo 2, não joguei Diablo 3 e tal. Diablo 3 eu só joguei até o teste da demo, acho que até a primeira missão só. E eu já vi uns vídeos também do Diablo 4 que eu achei uma merda. Pra ser bem sincero, é muito pior que o 3. Tá, aqui vamos colocar... deixa eu ver... Hum... Com a entriagem... Só você gosta do 3? Minha mãe sempre diz que eu não sou todo mundo, então tá tudo certo. Bom mesmo, devia ser aquele Diablo Immortal lá, né? Nossa, maravilhoso aqui de hoje. Hum... Implacável... Brutalidade... Matar 50 inimigos orgânicos com sua shotgun mini, né? Tem 50% de chance de dar pânico nos outros inimigos. Isso que é interessante. Mas vamos colocar esse daqui de aumentar mais um dano de crítico a cada enemigo que você vê. Gabi's Joker, vamos colocar pra você... deixa eu ver... Hum... Cada tiro que você acerta vai dar outro tiro de reação, até o máximo de 3 tiros. Esse é bom, velho. Eu só foco no Overwatch, mas... é muito bom, isso depende. Esse aqui de linha de defesa também é muito bom, velho. A menos chance de você ser acertado. Vamos salvar aqui, que agora a gente vai mandar o Morphine... Pra derrubar a base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a fazer qualquer procedimento para a nossa estratégia atual. Ih! O Enix está treinando ainda, velho. Tá aí, reverse... 6 dias, cara. Dá para esperar 6 dias, velho. Eu espero. Um soldado pode treinar mais... Comandante, os aliens ainda estão se movendo no projeto de Avatar. A equipe da faculdade daria um grande golpe de seus esforços. A equipe deve ter sucesso no nosso caminho. Temos apenas uma nova informação sobre os Chosen. Com certeza, vamos poder levar eles para o Hermann. A resistência encontrou um caminho para o Jornal da Manhã. Nosso trupe está pronto para desplazá-lo. A equipe está se apresentando novamente. A equipe está se aproximando, o Jornal da Manhã. A equipe está se aproximando por um segundo. Chato! Muito chato! Dessa vez vou tirar a Reaper. Vou tirar você. Vou trazer o Templar a Lv. alto, que é o Korag. Quem mais eu trago nessa brincadeira? Deixa eu ver. O Ranger ia ser bom, né? Vou pegar a emprestada do Ranger Vermelho do Squadron Cycle. Acabou de emissão. Porque ele está fortinho. Mas vamos pegar um Coil Rifle para você. Você está com Mag Rifle? Deixa eu ver se tem um aqui que dá para fazer. Melhor, melhor. Sabe que essa cena tem Bladestorm, né? É, mas o Templar é a fraqueza dela que eu posso fazer. Ele tem que ir na missão, mas faz parte com os desafios que ele vai ter à frente. Outro Loader. Esse daqui? Pode ser. Uma Lazer Site para aumentar a sua chance de crítico. Então, se a gente tivesse Hill Wave, toda vez que a gente tomar um atacante corpo a corpo, a gente vai causar dano de queimadura no inimigo. Se a gente montar o Templário para bater na assassina, ela tem Bladestorm. Quando ela bater nele, se ele tiver com esse daqui, ela vai tomar dano de fogo. Se ela tomar dano de fogo, em teoria, ela não pode fazer muitas ações. Faz sentido? Meu plano? Ou não? Warsuit? Não, você não vai levar Warsuit. Vou pegar uma melhor para você. Aqui você tem que vir com a Elite, velho. Eu acho que eu não vou fazer outra Warden. Só tem duas. Ai, é foda. Essas Chouza também, pelo amor de Deus. Esse cara é ruim a tudo, velho. O que eu posso colocar então? Talvez a Stasis Vest. Porque se eu colocar a Stasis Vest para ele... Cadê? Ele vai aumentar a vida e dar um bolo de regeneração de 2 PV por turno limitado a 8 PV restaurado por missão. Então ele pode bater nela, vai tomar um dano e recupera um pouco. Talvez. Talvez. Esse daqui vai reduzir... Não, isso aqui dá para um armador só. Entendi. Meio que eu vou ajudar a Skulljack. Não tem alguma coisa? Porque todas horas... Fala que essa merda tem bagulho aqui. Não tem, velho. Ou eu levo esse daqui. Essa armadura aqui é 3 pontos de vida e 1 de armadura. Acho que eu vou com essa aqui de Stasis mesmo. Não tem como fazer uma manobra melhor para você, mas precisa de plasma. Eu sei que eu liberei plasma. Se tem esse Teotonic Rifle, tem que ter a arma dos carinha aqui, deve ter usado, deve ter usado os negócios que precisa, deve estar aqui em baixo. Garrafiada Iônica, Vortex Katana, não... Modificador PSY, não... Acho que realmente não tem. Então tá certo. Tá certo, as armas, todo mundo devidamente equipado. Um medkit só. Acho que eu vou substituir esse negócio aqui para um medkit. Nunca sabe. E vamos lá, escolher um Slayer. Espero que seja mais uma missão de sucesso aí para nós. Se tem ponto para gostar em quê aqui. Locked On é bom. Se você atira duas vezes na mesma unidade, você tem mais chance de acerto. Slug Shot é interessante. Vamos pegar esse aqui também do Arc Thrower. Se a gente errar o tiro, ele desorienta o alvo. E aí sempre ele vai estar com debuff. E é isso, eu não tenho armadura melhor para você, então vai ser scan. Bora. Vi eu. Comaja. Comente... Nós queremos retomar os alíens do projeto para o Avatar. Deixe ter uma das suas atividades de pronto para possível. Um tempo está passando na direita de Chilean. Era tudo certo no final. Shredstorm Cannon, uma variante mais agressiva da Shredder Gun. Shredstorm Cannon dispara partículas afiadas em forma de cone para devastar os próximos. Beleza, mais armas para o nosso mecha. Não vi que estava sem missão aqui. Vamos levar, deixa eu ver, pegar Supply. Quem vai pegar Supply vai ser a galera do Psycho, porque eles acabaram de voltar de missão, então eles tem que descansar um pouquinho. Quem é o Bound do Amarelo Psycho que eu peguei ali? O Ranger Preto Psycho, cadê ele? Aqui. Eu pedo as minhas pessoas para entrar em frente imediatamente. Todos os soldados da Advent agora conseguem reanimar como um soldado psionico depois que eles morrem. Que bacana! Muito legal da parte deles. Beleza, finalmente o nosso Ranger Morphine Inflict está pronto. As caras estavam silêncios fazendo fábrica, velho. Vamos lá, agora quem manda o Morphine. Os 10 dias para filtrar. Meu Deus, que eu contei o equipamento de vocês. Sumiu tudo. Tá, essa Shredder pode pegar o Shredstorm que é melhor. Amarelo, acho que não tem esse rifle aqui, velho. Não sei lá, por hora, cadê a arma que eu tava? Calma aí, calma aí. Cadê, cadê, cadê o sniper? Você tá com um rifle mag? Se bem que eu consigo fazer o outro sniper. Acho que eu consigo ter o dinheiro aqui. Aí, a gente vai pegar aqui agora, colocar um Elite Stock, um Outloader e um Supressor. Coloca um desse aqui pra mim. Um desse daqui. Tem um medkit pra emergências. Também é um desse aqui. Um desse aqui. E acho que eu tenho que entender bem como fazer o medkit melhorado. Porque eu levei dois melhores que eu tinha pra missão lá mais pancada. Tá. Armadura. Essa Warsuit, por enquanto, não vai dar pra colocar pra você. Eu preciso de um Technical. Eu acho que nesses quadrinhos eu tenho o Technical, eu não tenho? Tenho. Vamos ver se com o Technical eu também consigo usar o Warsuit. Porque nenhuma classe consegue usar essa bagaça, velho. Que é o Heavy Weapon. Ah, é aqui mesmo. Aí eu posso escolher... Que que é isso aqui? Seu Lança Chamas ganha mais duas cargas ou um Míssel extra. Shredder Gun não dá. Você vai botar uma Shredder Gun, viu? A sua Build é focada em quê? Lança Chamas? Na verdade em nada, nenhum nem outro. Certo. Vamos levar então um Míssel extra. Se bem que leva essa daqui que é melhor. Aí leva aí o medkit uma flash. Aqui... Vou ter que tirar a Granada Plasma. Plasma, plasma, plasma. Pode colocar essa Predator. Ahn... Deixa eu ver o que mais... Meca, meca, meca. Cadê? 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 Não, acho que pode. É esse daqui. Ui, acabou meus alóis. Inclusive... Tem um Outloader e também uma Laser Sight. Ou melhor, com a Scope. Quanto aos seus negocinhos aqui que você tá equipado, seus módulos... Ahn... Mais 15 de mira depois de errar um tiro no próximo turno, né? Esse aqui é onde eu tenho que apelar tudo. Os robôzinho de reparar. A fumaça é sempre bom. Esse também é campo de força interessante. Acho que esse aqui de reparar... É o Tesla Coil é muito interessante. O problema é que ele dá dano na gente também, né? A gente toma 2 de dano pra causar 8 em um espaço de 4 quadrados. É bem situacional usar isso aqui, mas pode ser muito bom. Mas aqui também de pintar o alvo é interessante, ó. Pinta um alvo... Um alvo eletrônico num alvo, marcando ele garantindo mais 10 de mira e mais 15 de crítico nos ataques até o próximo turno. Então esse aqui vai combar melhor pro espadrão inteiro. Leve esse daí. É... Que mais? Deixa eu ver. Aqui. Esse aqui é shinobi? Cara, você tem esse mega rifle moscando aqui. E eu acho que tem umas espadas energéticas também que eu não tô usando. Tipo essa aqui, ó. Leva a venenosa. Aqui... Para o nosso assalte. Armadura, é claro. Eu vi que tinha uma crisália dela. Eu acho que eu vou levar no verdadeiro lugar dessa aqui. A Hellweave. Porque se ela chegar pra bater na gente, ela toma. E pode levar... O Spooljack. Porque vai que tem um Codex, né? A gente tá prezando. Tá, e tem aqui um outro shinobi. Que tá com uma Scatter Ray. Acho que você vai ter que com essa mesmo, amiguinho. Porque eu não consigo te dar nenhuma arma melhor no momento. Pode colocar... Que pode ter um kit médio. Um... 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 Kit médico? Eu tô levando só um, né? Agora eu tô levando três. É. Mas eu tô levando mais kit médico, então eu levo uma flash. Tá, aqui arma, tem um mag rifle, aumentarei um pouquinho o dano, mas pode levar esse mag rifle. Vou colocar as coisas na arma do HMNOK também, Outloader, Supressor e Scope pra aumentar a mira. Aqui a gente vai colocar Outloader, que é sempre bom, Scope e Stock. E aí Nery, boa noite. Vou jogar com a armadura do aranha aqui, o Matheus. Tá certo, eu acho que é isso que eu tenho pra vocês levarem. Parece que é uma laser, a magnética que vocês vão fazer melhor, vocês estão usando. Eu poderia colocar mais uma, já tá 11 dias pra infiltrar essa aqui, eu ainda vou dar boost, mas você sozinho tá ótimo, então vai lá. Boa sorte, Scope e Omorfin. Até que horas hoje? Sei lá mano. Vamos indo aí e a gente vê. Comandante, precisamos ter uma das nossas tropas equiparar o Skulljack por uso no campo se não vai pra lugar nenhum. Esquadrão Overwatch tá treinando. Esquadrão Space. Pode ser o Space, se for em 8 missões, o quanto já foi em 11. Vamos dar o Space. Ah, mas não tem nada equipado né, velho. Mano, que raiva que dá, os caras desequipar as coisas. Nossa, mano, dá muita raiva isso. Não dá, velho. Aí eu já coloco os PSY lá, velho. Tô da hora de ficar aqui. Isso aqui é quando você manda eles nas Coverage Operations lá, velho. Aí por alguma ideia, alguém tem uma brilhante ideia de fazer os caras desequipar tudo quando eles estão lá, velho. Claro, é muito bom. Ajuda muito na sua vida. Fazer a granada plasma, gasta alói. Gasta. Bacana, bacana. Então eu não vou ter alói. Nem arma é melhor. Vou ter que levar laser mesmo, gente. Sinto muito aos envolvidos aí. Especialista. Leva um Shred House. Não, se bem que não. Leva um Magic Kit. Se tem habilidade de suporte, esqueci. Aqui já que você está usando o Mag Rifle, vamos melhorar ele também. Opa, aqui tem outros pontos para gastar. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Vamos lá. Esquadrão está bem forte, velho. Mesmo que ele esteja com algumas armas inferiores aí, os dois Sniper já fazem a linha, por favor. Esquadrão está bem. Esquadrão está bem forte. Esquadrão está bem forte, velho. Esquadrão está bem forte, velho. Esquadrão está bem forte. Esquadrão está bem forte, velho. Esquadrão está bem forte. Esquadrão está bem forte. Esquadrão está bem forte. Esquadrão está bem forte, velho. Mas vamos lá ver, né? Aqui quem tá os Rangers do filme Estreando o novo Mecha deles Estreando o novo Mecha deles Estreando o novo Mecha deles Esse negócio que mostra quais inimigos vão ter Não é só possibilidade de aparecer? Não, é 100% Pra você construir o Shadow Chamber Que é uma construção que você faz Do jogo básico da história Aí eu tenho um mod Que depois que você faz o Shadow Chamber Você tem o Intel melhor da missão Aí a gente avisa o que vai ter lá dentro Pra você se preparar melhor É bom ter uma noção do que você vai enfrentar Antes de você chegar lá, né? Afinal, reconhecimento É essencial no combate Bom, não tem como ver ninguém pra cá, então Bom, não tem como ver ninguém Opa, opa, opa Eu tenho um grupo de hostilos aqui Eu tenho um grupo de hostilos aqui Eu tenho um grupo de hostilos aqui Dois códex, cara. Ah, tá brincando com ele. Pô, agora vai aparecer códex diretas na missão, vou ter que trazer o Skull Jack em todas as missões. Todos que eu não tô trazendo, aparecem o Korn agora. Vem lá. Olhos no prêmio. Controle a atividade. Overwatch. Tá, calma aí que aqui... Olha o que as pessoas estão chegando na paredinha ali... E os caras estão só... Opa! E aí, velho. Beleza. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Confirma. Entendido. Vamos sair. Entendido. Tem uma Crizarda muito grande ali dentro. A última vez que a gente tinha uma Crizarda dessa, ela ficou só... Paradona, né, velho. Por que não tá aparecendo o turno de Hive aqui embaixo, velho? Era pra tá aparecendo. Se não aparecer, como é que ela vai agir? Tá meio estranho, velho. Vou ficar mais um turno de Boaz, se eu puder licença. Uma Crizarda com um cara. Vem lá fora. Um cara fugiu. Um cara fugiu. Dele. Um cara fugiu. Um cara profundo. Um cara fugiu. Um cara fugiu. Dele? Um cara fugiu. E se eu abrir as portas da esperança? Afirmativo. Vamos sair. Vamos lá agora. Esperamos que sim, né? Aonde o cara se escondeu? Bom, nem sei. Vem pra cá. Oito a dezesseis, ou cem por cento. Dá de seis a onze. A diferença é até aqui, velho. Pra não dar a chance dela se dividir depois. Sessenta e um por cento, amiguinha aqui. Vamos melhorar essas chances aí. Tipo, ela até aparece aqui embaixo como se fosse uma outra facção. Dá pra ver o ícone dela. Vendo ali, ó. É diferente do ícone da cor dos alienígenas. É uma outra facção. Mas não tá aparecendo o turno da Hive, velho. Não sei, tá estranho esses mods de facção nova, velho. Tipo, o dos rulers. Esse do... desses bichos. Sei lá. Vamos lá, setenta e um por cento, malizar. Tá, caceta. O sniper é bravo demais, velho. O sniper é bravo demais, velho. Então, vamos usar dedicação. Você vai vir até aqui pra mim. Tudo bem, eu vou ir. Não, com beleza. Sem por cento. E aqui você... Pra evitar da gente tomar um... Desabilitar a arma geral, granada. Perfeito. Pintar o alvo... Por enquanto não precisa. Vamos dar só um tirambasta na cabeça dela. Grita aí, meu irmão. Grita aí, meu irmão. O cara é bom, hein. É, ó. Tá bugado, cara. Infelizmente. Pô, não sei por que, velho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa na página do mod. Olha se tá funcionando essa prop. Caralho, velho. Da outra vez que eu joguei esse mod da colmeia, de boa. E ela tá até andando sozinha, porque ela tava dentro dos nutrientes. Aí você visualiza ela e ela não mexe mais. De hype. Bom, tô usando todos os mods requeridos. É, tem uns caras comentando aqui, velho. Os inimigos tão nascendo, mas não tão se mexendo. É. Bastante gente reclamando o mesmo problema aqui. É, então eu não sei. Tem que esperar o cara atualizar alguma coisa. Aparentemente. Então vamos matar o bicho, né. Por misericórdia. Isso. Ressalho insuficiente. Recarga em minete, requesta. Tô precisando de munições, comandante. Quatro de danos só. Espero que seja valioso. Revelo mais coisa, né? Foi o drone. Nossa, revelou o drone muito longe. Os dois drones. Descobre-se. Descobre-se. Ele está em Edmonton. Estou cansado de esperar ao redor. Estou cansado de esperar ao redor. Estou cansado. Estou cansado de esperar. Todas as pessoas usaram tão bugadas, é mó legal esse mod Ih, o míssel desse robô azul de Krita, não sabia Isso de substância! Encontença a última vez! Encontre a presença! Guai à sua voz! Traça isso! A primeira coisa é matar aquele cara lá no fundo, né? Esse aqui é um problema pra depois. O cara errou, velho. O cara errou 95%, não é brincadeira, meu Deus. Pode ser real. Resolvido esse problema. Sobrou seu turno. Cara, só pra garantir, joga uma granada asta aqui, cara. Tem como? Mexi você, né? O meu medo é deixar as costas aqui pro outro cara, velho. Não vai ser bom. Se ficar aqui, eu acho que você acertaria ele ali. Você tem visão, tem que acertar. Rene! Rene! Eles estão me movendo! Ah, eles me deram! Tudo está me movendo! Estou fazendo... algo. O que é isso? Muito obrigado. Aplausos Errou! Cacete, maluco! Não é possível um negócio desse, é pegadinha! Tô até com medo de hackear ele, né? Hoje é dia, hoje é dia, hoje é! Hoje é dia, nossa, hoje é, mano! Foi um erro abril lá, velho, já tô vendo. Foi um erro total. Impossível acertar o bicho, velho. É o melhor drone da história. Atendendo as notícias. Sem rounds! Eu poderia acertar! Eu acertei um tiro no bicho, mano. Como é que pode? Como é que pode? O que está lá? Eu preciso de um tiro no bicho! Eu preciso de um tiro no bicho! Eu preciso de um tiro no bicho! É! Oh, o Mega tem bastante vida aí! Sobe aqui! Beleza Ok, eu vou! Pronto para ir! Trinta e sete por cento de acertar ele Positivo! Ajeito no Reichweite! Ele está quase a balastar lá, melhor acertar o Mekind Ajeito no Reichweite! Ajeito no Reichweite! Vem para cá Não vai dar para acertar os dois ali Pode ser ainda que eu destruí o cover que está protegendo o nosso soldado Certo, eu acho que Acertem! Depois de errar noventa e cinco por cento de noventa e oito, eu vou atirar trinta Sem pensar duas vezes Vem pegar alguma coisa Traga um EBAC aqui! Aqui! Aqui é o Firebrand. Revolta a pergunta confirmada. Cuidado. Aqui é o Firebrand. É hora de ir. Aqui é o Firebrand. Aqui é o Firebrand. Acabou. Eu acho que ele foi derrubado. É isso aí! Sim, está aqui. Olha isso, velho! Não, não. Não é possível. Tem alguém filmando. É pegadinha. Só pode ser pegadinha. Não tem como não ser pegadinha. Cara, o que é isso, gente? Eu estou com medo de fazer qualquer coisa aqui, mano. Servo, motor e antigo. Vou comer a barrinha, cara. Não é possível. Eu não o acerco. Eu vou ser um tiro pela morte. Eu não acerco nem tiro. Eu não o acerco nem tiro. Eu não convido a comem-o. Eu não vou acontecer por mim. Eu vou ser um tiro. Vamos fazer isso! Como pode haver mais gente? Definitivamente eu não quero prolongar essa missão. Deixa eu salvar... Aqui. O que a gente vai fazer? Todo mundo vai dar uma andada e vai dar um tiro. No caso a gente vai vir até aqui. Na antena. Tem visão da antena. A antena não tem como errar então. Pimba! Aí você voltar pra cá. Tem visão da antena. Pimba! Cerrar a antena aí... Fudeu! Vem pra cá. Pimba! A antena tá de pé. Não sei se ela vai conseguir atirar. Mecha vem pra cá. Beleza. Vazei e não me arrependo. Essa missão aqui tá louca, velho. Tem que benzer toda essa equipe aqui depois, velho. Só porque eu tô muito puto. Só porque eu tô muito puto. Vamos se foder esse aqui do Aids. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Sai a porta! Tira foto no esgoto é horrível. Todas as localizações são ruins. . 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 Tá, já mandei aqui feedback, pra ver se o cara arruma lá, agora é torcer. Vou colocar esse aqui, Biggest Booms, pra gente poder explodir melhor. Aqui pro médico, vamos colocar esse aqui de causar Rupture, que é muito bom. E para o nosso Ranger, vamos colocar Executioner.